Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena GEMENI. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Portugal, a bandeira nacional foi colocada a meia-asta em uma cerimônia de homenagem aos mortos junto ao Palácio de Belém. O chefe de Estado, Presidente da Assembleia da República e Primeiro-Ministro cumpriram um minuto de silêncio. A bandeira nacional foi hoje colocada a meia-asta junto ao Palácio de Belém, numa cerimônia de homenagem às vítimas da Covid-19, em que o chefe de Estado, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro cumpriram um minuto de silêncio. O governo decidiu, a 22 de outubro, após reunião do Conselho de Ministros, declarar esta segunda-feira, 2 de novembro, dia de luto nacional, para prestar homenagem a todos os falecidos e em especial às vítimas da pandemia da Covid-19. O decreto foi aprovado na mesma reunião em que o governo decidiu restringir a circulação entre conselhos entre 30 de outubro e 3 de novembro. Em Portugal, os primeiros casos de infecção pelo novo coronavírus foram detectados a 2 de março e até agora já morreram 2.544 pessoas com esta doença. De acordo com a Direção-Geral da Saúde, há um total de 144.341 casos de infecção contabilizados. Em Sintra, Portugal, oito equipas multidisciplinares visitam todos os dias doentes infectados com Covid-19. As visitas têm como objetivo prestar cuidados de saúde e sinalizar os casos sociais mais sensíveis de pessoas que estão obrigadas a estar confinadas em casa. São oito as equipas que todos os dias visitam doentes infectados com Covid-19 no Conselho de Sintra para prestar cuidados de saúde e sinalizar os casos sociais mais sensíveis das pessoas que estão, por lei, obrigadas ao confinamento. Hoje ainda tens sintomas? Não. Nada. A Câmara de Sintra criou estas equipas de enfermeiros, assistentes sociais, polícia municipal e técnicos da Proteção Civil para tentar perceber as condições e necessidades dos munícipes confinados. É um bocadinho assustador ver entrar uma equipa tão ampla dentro de uma casa, mas se estamos a viver estes tempos e é assim que se tem que processar, devemos estar dispostos a fazer o melhor possível para ver se combatemos estes vírus. A função principal desta equipa é nós visitarmos as famílias, os utentes que nos são referenciados como positivos para a Covid-19. A grande maioria eu poderia classificá-las como situações ligeiras a moderadas. Apanhamos também uma porcentagem significativa de utentes já sintomáticos, mas temos ainda uma porcentagem, de certa forma, significativa de situações um bocadinho mais complicadas. Testada como positiva há quatro dias, Paula tem ainda alguma tosse, o olfato e o paladar ainda não regressaram. Não sabe como contraiu a doença. Fui apanhada desprevenida, claro que nós sabemos que estando a passar a pandemia que estamos a passar, o que pode acontecer, embora eu tenha tido os cuidados, mas alguma coisa aconteceu mal e fui apanhada desprevenida, claro que sim. E agradece a visita dos técnicos de saúde. É necessário, até para também esclarecer dúvidas e tudo mais, e sentirmos apoiados. Sentir que não se esqueceram de nós. É bom. A Câmara Municipal de Sintra quis que a colocação no terreno destas equipas fosse focada no pleno social dos doentes e diz que foi nesse campo que os resultados têm sido mais compensadores. Tem, por um lado, um objetivo sanitário, é evidente, mas também é um objetivo social, talvez até preponderante o objetivo social. Essas visitas destinam-se a aquilatar a maneira como as pessoas estão a viver em confinamento. Se precisam de equipamento de proteção individual, se precisam de meios para comprar remédios ou para pagar uma renda de casa, se precisam de apoio alimentar, já demos apoio alimentar a mais de 1.400 pessoas. Bom, portanto, há aqui um conjunto de necessidades identificadas pelas equipes pluridisciplinares que depois, e dizem em back-office a outra equipe, quais são as necessidades, que depois são imediatamente satisfeitas. Para além das visitas e pessoas contactadas, estas equipas atenderam já a pedidos alimentares de 309 agregados familiares, num total de mais de 1.200 pessoas. Disponibilizaram também medicação em 43 casos, apoio económico em 94 e uma alternativa habitacional a quase 30 famílias que viviam em casas, em que era inviável o cumprimento das normas sanitárias recomendadas durante o confinamento e isolamento profilático. Em Portugal, no cemitério de Benfica, não houve uma enxeta de gente a homenagear os mortos como noutros anos. Mas quem foi cumpriu regras de segurança, mesmo que não concordasse com restrições nas visitas aos finados. É o nosso sentimento neste dia. E não faz sentido nem lutar para vir as pessoas, de visitar os antequeridos. Venho todas as semanas, tenho cá um filho e morro há pouco tempo e venho todas as semanas. Este dia é um dia especial. Isto está muito mal. Com esta coisa dos vírus, cada vez está pior, está a complicar o negócio de toda a gente. E não sei como é que isto vai parar. A gente não vem ao caso para o negócio, mas se vamos dia a dia, se isto for para melhor e que isto continue a fazer, se esteja para melhor, a gente tenta mais um bocadinho. Não se fez nada, não se venda. Aquela no dia que a gente vendia alguma coisa, que foi o mostro que estão parto de se verem, não se está a vender nada. Concordo, concordo, porque tem que haver medidas, porque as pessoas por si mesmas não fazem nada. E então tem que haver medidas. Por uns pagam outros. Mas pronto, acho bem. Não há tanta gente, era sempre um aglomerado de gente e agora não há quase ninguém. Pronto, mas tem que ser assim, tem que ser assim. Acho que as pessoas têm que entender que tem que ser. Olha, eu estou plenamente de acordo com elas. Até acho que são, pecam por vir um pouco tardias. Porque a partir do confinamento, que eu acho que de facto tinha que ser libertado, deviam ter sido imediatamente decretadas medidas, mais ou menos, não direi como estas, mas algumas com uma certa severidade. Porque era inevitável que as pessoas iam ficar todas a achar que isto já estava tudo muito bem, e tudo muito pesquinho. E portanto, na altura é que deveriam ter sido tomadas outras medidas, após o confinamento. É o nosso sentimento neste dia. E não faz sentido nenhum estar a prever as pessoas de visitar os antequeridos. Não faz sentido porque as pessoas não vêm para aqui juntar-se em reuniões. Não vêm para aqui fazer festivais nem conversas. E acho que é injusto estar a fazer o que fazem. Não sei qual é o pensamento deste governo. Não sei nada porque, enfim, não são medidas que se justifiquem. E as pessoas se mentalizarem que isto é sério, muito sério, que têm que realmente ajudar. Temos que nos ajudar uns aos outros, porque senão isto não vai lá. Em Cabo Verde, depois da classificação como Património Nacional e da Reabilitação da Igreja, Alcatrages tem um novo sonho, construir um Santuário Mariano. Depois da classificação como Património Nacional Cabo Verdeano e da Reabilitação da Igreja, um dos mais antigos templos católicos da África Subsaariana, Alcatrages, a segunda povoação edificada pelos portugueses em Cabo Verde, tem um novo sonho, construir um Santuário Mariano. Localizada na parte oriental da Ilha de Santiago, perto de uma baía hoje desolada, Alcatrages terá sido, segundo os historiadores, a segunda povoação de Cabo Verde, desenvolvida em 1462, ao mesmo tempo que Ribeira Grande, hoje Cidade Velha, Património da Humanidade. Mas foi abandonada meio século depois devido à aridez do local. Há três meses à frente da paróquia de Nossa Senhora da Luz, a cerca de 30 quilómetros da praia, o Padre Janilson conta que a classificação do Conjunto Histórico e Arqueológico de Alcatrages teve um novo impacto na população local, que ainda recorda o tempo em que era em Alcatrages que estava a Capitania do Norte da Ilha de Santiago. Com a reabilitação desta igreja, já é um pontapé para arrancarmos com o futuro Santuário dos Alcatrages. Bahia Nossa Senhora da Luz. Porquê Santuário? Porque esta zona, durante muitos anos, atraem milhares de fiéis por causa de Nossa Senhora. Por isso, esta zona tem uma importância, um lugar muito significativo na vida das pessoas, sobretudo nos que não vivem cá. Eu acho que isto vai dar um novo impacto nas pessoas daqui, tanto pelo sentido histórico que esta zona ocupou na vida do povo cabo-verdiano, aqui como Capitania do Norte, dos Alcatrages, e também esta zona, de certeza, irá trazer gente de várias zonas e países e até promover o turismo religioso e cultural. E tanto as nossas zonas e as pessoas daqui vão ficar beneficiadas em todos os sentidos. Portanto, eu acho que trará um novo impacto. A nossa Giocese está muito empolgada nisto, não quer isto. Eu acho também que o Governo e a Câmara sobre tudo querem e falam bastante disto. Espero que isto não fique somente no papel, que avancemos com isto, juntamente com os outros países que já têm Santuário. A Igreja de Nossa Senhora da Luz é hoje local de peregrinação, principalmente a 8 de setembro, dia da Padroeira, tendo a reabilitação do templo custado ao Estado cerca de 18 milhões de escudos, 163 mil euros. Na última peregrinação, em setembro, e apesar das limitações impostas pela Covid-19, mais de 300 pessoas passaram pelo local, baía de onde ainda partem diariamente para a Faina, pescadores que vivem nos arredores da antiga povoação de alcatrazes. Em Portugal, o secretário-geral adjunto do PS advertiu que a situação da pandemia de Covid-19 vai ainda agravar-se, mas nas próximas semanas. Defendeu a mobilização de todos os setores de saúde na resposta à crise sanitária. O momento é muito crítico e vai tornar-se ainda mais crítico nas próximas semanas. E é muito importante estarmos todos preparados para momentos muito críticos que se irão colocar de novo e, infelizmente, ao país. Tem que ser feito um esforço acrescido da parte de cada uma e de cada um de nós. É um esforço individual. É um esforço das famílias. É um esforço das comunidades locais. É um esforço das coletividades para garantirmos níveis muito exigentes de responsabilidade. porque somente um esforço muito exigente de responsabilidade individual, familiar e coletiva permitirá enfrentar os momentos críticos que tenderemos a passar nos próximos tempos. É simultaneamente exigido um esforço acrescido de cada um de nós e da comunidade como um todo para garantir que todos os meios de saúde conseguem garantir resposta aos momentos críticos por que vamos passar. Todos os meios de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, mas de todas as instituições públicas e privadas que cuidam da saúde coletiva, devem estar mobilizadas e disponíveis para garantir resposta às necessidades que todos iremos ter que enfrentar. O presidente do CDS e PP de Portugal considerou que um cenário de confinamento geral do país não deve ser equacionado para azar. O governo terá antes de tomar medidas cirúrgicas e temporárias contra a Covid-19. Olha, o CDS foi muito claro. Nós defendemos medidas que sejam cirúrgicas, dirigidas zona a zona e temporárias. E, como eu referi, algumas delas que já deviam ter sido implementadas e não foram. Desde logo, esta questão do mapa de risco de contágio, em que estejam classificadas as zonas de maior perigo e estejam associadas as consequências que as pessoas compreendam e aceitem. Depois, também, a contratualização com o setor particular e social, que é fundamental para tratar os doentes e impedir que eles morram por preconceito ou imigração ideológica. E, por outro lado, entendemos que há que continuar a observar a evolução da curva, mas, naturalmente, que há um conjunto de situações que têm que ser acauteladas previamente com medidas dirigidas que ainda não foram e que agora é o tempo, embora tardio, de as aplicar. É assim, cabe ao governo avaliar quais são os instrumentos legais que tem à sua disposição para aplicar as medidas que, na opinião do CDS, devem ser implementadas para impedir esta escalada descontrolada dos contágios. e aliviar a pressão sobre o nosso SNS. O governo terá que meditar sobre isso e saber, uma coisa, é que ninguém deseja, em Portugal, uma fotocópia do estado de emergência que vivemos a partir de março. Mas, também é certo, que há muito a fazer ainda antes quer de se considerar essa hipótese e cabe ao governo perceber se tem essas ferramentas legais para, desde já, implementar aquilo que já devia ter feito há mais tempo, mas que ainda não fez. Em Portugal, o líder do Chega acusou o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Diretor Nacional da PSP de ter provocado confusão sobre as restrições à circulação entre conselhos. Tenho as maiores dúvidas que a projeção, a possibilidade de um estado de emergência, tal como foi aplicado no início da pandemia, passa para a sociedade a pior das mensagens. Passa a mensagem de que voltámos ao início, passa a mensagem de que poderá estar eminente encerrar tudo novamente e passa para os agentes civis, económicos, os operadores da sociedade, uma falta de estabilidade tremenda. E isso pode vir a ser fatal para Portugal. Por isso, apelámos ao governo, claro que reservaremos essa discussão para a Assembleia da República, apelámos ao governo que tenha em conta o impacto também que pode ter a discussão no novo estado de emergência a nível do país, a nível do funcionamento da sociedade. Na nossa perspectiva, aquilo que está em cima da mesa e que já foi dito aqui por outros partidos, de um confinamento total no início de dezembro, semelhante àquilo que foi, muito semelhante àquilo que existiu em Portugal em março e abril, na nossa perspectiva, neste momento, não se justifica. e pode até ser contraproducente. Fechar o país todo num mês como dezembro pode ter consequências nefastas para Portugal e pode, na reabertura, umas semanas depois, ter o efeito ainda muito mais negativo com a concentração de pessoas que estiveram confinadas durante uma, duas ou três semanas. Portanto, esta hipótese de confinar absolutamente em dezembro pode vir a ser muito prejudicial. Em Portugal, o PF manifestou-se contra medidas do governo que possam atender liberdades e garantias dos cidadãos. O partido defende em contrapartida campanhas pedagógicas, o reforço dos transportes públicos e do Serviço Nacional de Saúde. Da nossa parte, o que deixamos foi reforçar a ideia de que é preciso e de que é necessário fazer uma intervenção nos transportes públicos, mais transportes públicos, mais horários, para que as pessoas possam andar em segurança e conforto. É necessário maior fiscalização nos locais de trabalho para se perceber se todas as regras de higienização e de segurança estão a ser implementadas. é necessário termos outras condições para que as pessoas possam realmente se sentir protegidas e possam de alguma forma ter um comportamento mais acertado naquilo que é a proteção do vírus e deste vírus que estamos a enfrentar. Por isso, também apelamos a que, para além do Serviço Nacional de Saúde, o seu reforço com mais meios, com mais profissionais, fosse também acompanhado de uma campanha de pedagogia para que as pessoas saibam como se comportarem e para que percebam que os seus comportamentos podem influenciar não só no seu estado de saúde como no estado de saúde daqueles que convivem diariamente e com quem estão. Por isso, há necessidade, como as pessoas já estão cansadas, como as pessoas já estão exaustas de todas estas medidas que lhes estão a ser impostas, é necessário reforçar estas campanhas de pedagogia e incentivá-las a que se mantenham nos comportamentos que tiveram até agora e que não precisaram de que lhes fosse imposta nenhuma medida porque se protegeram atempadamente. O PAN de Portugal afirmou que o governo pondera a decretar confinamento geral na primeira quinzena de dezembro para preservar o período de Natal, mas já adiantou que essa medida não é certa e requer vigência do estado de emergência. Uma medida mais restritiva se for o caso que na opinião do Sr. Primeiro-Ministro e do governo vem no fundo antecipar ou prever aquilo que poderá ser um impacto enorme ao nível do Natal e fazer com que as pessoas fiquem um pouco mais consciencializadas e que se reduzam o contacto para que consigamos todos chegar ao Natal e consigamos fazer essa quadra em família e com contacto no fundo. Em Portugal, o presidente da iniciativa liberal manifestou-se contra a possibilidade de governo decidir impor o recolher obrigatório em todo o território nacional. Considera tratar-se de uma limitação excessiva das liberdades individuais. Para todo o país, para todo o território nacional e para toda a população. Em relação a essa hipótese, essa sim, tivemos a ocasião de dizer que nos oponhamos frontalmente, não só porque é uma limitação excessiva das liberdades individuais, mas sobretudo porque não há qualquer fundamento que faça aplicar a todos os conselhos do país uma mesma medida no pressuposto que o problema é idêntico e que o impacto sob o controle da pandemia seria parecido. Relativamente às outras, como digo, sem saber exatamente quais são os dados nos quais o Governo está a basear, é difícil dizer se estas medidas são proporcionais. A nossa expectativa relativamente a esta reunião é que fossem dados as fundamentações, quer estatísticas, quer científicas, para as decisões, não só aquelas que vão ser tomadas amanhã, mas aquelas que têm sido tomadas nos tempos mais recentes, essa expectativa saiu substancialmente degurada. Há demasiadas coisas ainda que são a ser decididas apenas com base ou naquilo que outros países andam a fazer ou na expectativa que possam funcionar no controle efetivo à pandemia. E, portanto, desse ponto de vista não nos foi possível à iniciativa liberal dar uma reação de acordo ou desacordo às medidas que vão ser propostas no sentido em que não podemos medir a proporcionalidade da medida em relação ao problema que pretende resolver. A coordenadora do Bloco de Esquerda de Portugal afastou Parazá a necessidade de um novo estado de emergência. Catarina Martins defendeu que o governo utilizasse toda a capacidade instalada na saúde se necessário ocorrendo à requisição civil dos setores privado e social. Eu lembro que o estado de emergência é uma medida de última linha com um vigor, aliás, que tem uma vigência de 15 dias e nós, infelizmente, não estamos aqui a falar de uma pandemia que vai embora em 15 dias, estamos a falar de um período mais prolongado e, portanto, é desejável que, sendo possível, se encontrem outros mecanismos para tomar medidas que possam proteger a população. Que todas as pessoas que tenham de ficar em isolamento profilático ou que fiquem de baixa médica por causa de Covid tenham pagamento a 100% assegurado. Isto é muito importante. Precisamos também de, eventualmente, alguma legislação no Parlamento e o Bloco de Esquerda tem a sua disponibilidade para, se for preciso essa legislação e ainda que estejamos num período que as sessões plenárias normais estão suspensas, julgamos que, se for necessário, todos os partidos darão o seu assentimento e o Bloco de Esquerda, com certeza, a que sejam marcadas as sessões extraordinárias necessárias para medidas relativas ao controle da pandemia. O presidente do PSD de Portugal alertou para uma situação ainda mais grave na pandemia do que em março. Rui Rio assegurou que o PSD estará sempre do lado da solução, caso seja decretado novo estado de emergência. Estamos perante uma situação substancialmente mais grave do que aquilo que era em março e em abril. E não vale a pena esconder isto às pessoas. As pessoas têm de ter consciência disto para poderem modelar os seus comportamentos em função disto. Obviamente que eu não lhe vou dizer sim e que passamos uma carta branca para tudo e mais alguma coisa, porque não sabemos, mas, digo-lhe o suficiente para dizer estaremos sempre do lado da solução. Nunca obstaculizar, nunca atirar partido desta situação em benefício partidário. Isso é totalmente contra a minha maneira de ser, jamais acontecerá. Eu devo-lhe dizer que tenho realmente dúvidas se esta proibição de circulação entre conselhos está ferida ou não de inconstitucionalidade, não havendo estado de emergência. No entanto, esse problema de certa forma está ultrapassado na exata medida em que há uma providência cautelar que foi metida que não tem efeitos suspensivos, tecnicamente não tem efeitos suspensivos ao contrário do que as pessoas pensam e de certa forma foram induzidas a pensar, portanto não tem efeitos suspensivos, está em vigor e o Tribunal Administrativo vai sentenciar se há ou não inconstitucionalidade. Portanto, o problema vai ser resolvido dentro de poucas horas, dentro de um dia máximo, com uma sentença do Tribunal Administrativo que dirá se tem ou não tem inconstitucionalidade. Neste momento está em vigor. Em Portugal, a operação de fiscalização e sensibilização da PSP no Porto decorreu de forma muito positiva, mas com protestos de alguns automobilistas. A operação de fiscalização da PSP Porto no âmbito das restrições à circulação entre conselhos para travar a epidemia da Covid-19 decorreu ao início desta manhã de forma muito positiva segundo as autoridades e com condutores entre a compreensão e a indignação. Sinceramente, acho ótimo. se calhar, não sei até que ponto é que não veio um bocadinho tarde tendo a contar o número de casos que nós temos. Acho que se todos pudermos ajudar e fazer o nosso melhor que seria absolutamente o ideal porque estamos a chegar a uma situação que pode mesmo ser incomportável para o Sema Nacional de Saúde e se pudermos todos fazer um bocadinho acho que não custa nada. É só uma questão de sermos prudentes e pedirmos as declarações com o tempo. Isto é uma estupidez porque as pessoas têm dias... Isto é um dia de trabalho. Não tem nada. Isto é o quê? Isto é uma palhaçada. É esses senhores que não têm consideração pela população. Estou a criar uma medida antipopular. Mais nada. Isto é só mostrar a incompetência do Governo. É isto que eu tenho a dizer. Mais nada. Mas porquê? Porque acha que não há necessidade de dar medidas mais drásticas? Acho que isto... Não, não é medida mais drástica. Isto não é medida nenhuma. Isto é quererem lavar a cara. Só. O Sr. Costa está lá em Lisboa. Nós pagamos impostos. Eu quero saber se eu não vou trabalhar quem é que me paga? Isto é inconstitucional. Diga lá. Isto é inconstitucional. Não concorda nada. A minha filha vai chegar atrasada às aulas. Se eu for de autocarro já posso passar. Mas se for de carro... Isto é... Coitadas. Eles fazem o serviço e eles mandam-nos fazer isto. É uma medida que visa procurar controlar. Agora, não sei se terá o efeito desejado ou não, mas vamos ver. Temos que cumprir e é assim que eu o farei. Mas tenho declaração. Mas acha sentido, por exemplo, num dia de trabalho, de escola? É uma forma de apelar à responsabilidade, imagino-me. Mais até do que controlar o que quer que seja, é apelar à responsabilidade de cada um e por isso pode ser que faça sentido. Esperamos que sim. Vamos ver. Para a PSP, esta operação está a ser mais simples que desde a primeira vaga da pandemia. A maior parte dos condutores está já a par das medidas de segurança. A primeira vez era a novidade. As pessoas não estavam ainda preparadas para a situação e neste momento estão. A comunicação social também divulgou e as pessoas também já têm conhecimento do que é que iria acontecer e já estão preparadas para essa situação. O condicionamento da circulação de pessoas entre concelhos inclui o dia de todos os centros, domingo 1 de novembro, e o dia de finados, segunda-feira, quando muitos portugueses se deslocam aos cemitérios. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto